Essa é uma história de amargar, conheci uma garota, meu irmão, vou lhe falar Tudo que ela quer, o pai dela dá desde casa em Ubatuba, pleno Guarujá De festa, olho pra ela, ela sorri pra mim, secou a noite inteira, ela só pode estar afim Ela tem carro importado e telefone celular, eu só tenho uma magrela e um AP no PNH Eu falo tudo o que ela gosta de escutar, deve ser por isso que ela vem me procurar Eu falo, eu falo tudo o que ela gosta de escutar, deve ser por isso que ela vem me procurar O pai dela riu de mim porque o meu carro é popular, nunca me deu uma notícia de desanimar Rapaz, você não é bom pra mim, é filha não, quem é teu pai, quem é você, o que você faz, vou investigar você Fim de festa, olho pra ela, ela sorri pra mim, me secou a noite inteira, ela só pode estar afim Ela tem carro importado e telefone celular, eu só tenho uma magrela e um AP no PNH Eu falo tudo o que ela gosta de escutar, deve ser por isso que ela vem me procurar Eu falo tudo o que ela gosta de escutar, deve ser por isso que ela vem me procurar Tudo o que ela gosta de escutar, deve ser por isso que ela vem me procurar Eu falo tudo o que ela gosta de escutar, deve ser por isso que ela vem me procurar